Bom pessoal, tudo bem com vocês? Anderson Bom... Estou aqui para fazer Não é só uma atualização de como estão os filhotes de beta Você vê que os meus gatos estão analisando o bebê na água da aquária acho que já beberam mais metade dos filhotes Eles estão muito pequenos ainda Estão aí, estão crescendo Mas é para falar disso aqui Sonoff Bom... Eu havia feito um temporizador Usando um PIC Um 12F675 Só que Assim O timer é preciso O timer do PIC era preciso Mas depois de um tempo ele começava a atrasar Porque assim Uma coisa é você programar um timer Para estourar durante um tempo Mas aí você precisa executar algumas ações Alguns processamentos E quando Nesses processamentos perde tempo Então acaba ocorrendo isso daí E aí Conversando com um colega Ele falou para mim sobre o Sonoff Que dá para você Tempolizar Né? Então eu resolvi testar É o mesmo valor de um timer Então por exemplo Aqui no meu aquário principal Eu tenho um timer digital Tá vendo? Onde você programa E ele liga e desliga a luz do aquário Bom Só reparei a bagunça Então eu tenho os meus prós e contras Tá? Aqui é a tela do Você baixa o aplicativo Bom, os dois né? Tem vantagens e desvantagens Deixa eu ligar a bateria aqui Deixa eu ligar a bateria aqui Senão... E o meu gato Olha onde ele quer ficar Ô moleque viu Bom, vamos lá Então eu estou aqui ó Então se você... A vantagem tá? Então pela internet Então de qualquer lugar no mundo Tá ali o aquário Vou clicar aqui e lá Desliguei Cliquei aqui Olha e liga, tá vendo? Então de qualquer lugar Se você tem a internet De qualquer lugar no mundo Você pode ligar e desligar O seu... O seu equipamento né? Então aqui você tem o... Você tem o temporizador Você tem uma agenda Ó, tá vendo? Então tá aqui minha agenda Tá vendo ó... Programei pra ligar as 8 horas e 0 minutos Então dá um pouco clique aqui Então tá vendo ó... Domingo, segunda, terça, quarta então Todos os dias Nesse horário Ele vai ligar E... Ah, tá 8 e 20 aqui ó... Já é bom... Aqui é 8... São 8 horas... Pronto... Aí ó... Então... Geralmente... Ligar às 8 da manhã e desligar às 8 da noite, tá? Essa é a vantagem Mas Anderson, qual que é a desvantagem? A desvantagem é a seguinte... Você vai pôr esse aplicativo no seu celular Se o seu celular estiver sem internet Vamos supor... Que nem o programa em Aquário Ele vai ligar... É pra ligar às 8 da manhã e desligar às 8 da noite Se o meu telefone estiver sem internet Não funciona... Entenderam? Essa que é a desvantagem Mas é legal... Por exemplo... Por exemplo... Nós temos uma chácara... Chega de noite lá... Ao invés de você ter que ter lá no interruptor... Né? E... Assim... Não precisa ter internet... Só precisa estar na rede Wi-Fi, né? Então se você estiver na mesma rede Wi-Fi... Bom... Assim... Lógico... Aqui tem internet, né? Então... Daqui eu consigo ligar e desligar lá Mas de repente você pode usar só um roteador Sem internet Então... Estando na mesma rede Você se comunica com o aparelho, né? Bom... Agora falando sobre o timer comum, né? É praticamente o mesmo preço do timer comum, né? A única desvantagem que eu vejo do timer comum Que aconteceu comigo Ele tem uma bateria interna Que essa bateria estragou E como fica ali dentro do aquário Devido a umidade Acabou enferrujando, né? Então eu... Tive que desmontar Tocar a bateria E... Passar um... Um verniz... Comprei um espelho em verniz Então... Invernizei a placa inteira Então agora... Não tenho mais problema com o idade Mas não consigo ligar e desligar, né? Via... Internet, né? Mas assim... Fica lá funcionando Independente da hora, do dia... Né? Se está desligando... Ele vai ligar e desligar a programação... O timer, né? Falando do timer digital Ou o timer analógico, né? Vai fazer o que você fez Agora já o Sonoff Se o seu telefone estiver desconectado Infelizmente... Não vai funcionar Bom, é isso aí Espero que vocês tenham gostado aí Eu... Eu comprei no intuito de... 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 De, né? Temporizar aqui Ah, e não só isso também, né? O timer já vem prontinho, né? Aqui... Você tem que... Você tem que comprar aqui, né? Você tem que fazer essa... Você tem que fazer essa ligação aqui, né? Pra poder funcionar, né? Bom... Tudo tem seus pluses e contras, né? Ai, desculpem Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Um abraço Fica aí com Deus E os carinhas aí, Cadê? Eu amo fundo Eu amo fundo Aqui em cima tem um monte Aqui em cima tem um monte Olha aí, ó Bom, eles estão aí Vamos para eles crescerem Um... Nossa... Tchau